O Silêncio da Guitarra Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Em meu peito se demora Que a alegria também chora E apaga tanto desgosto Este silêncio do tejo Sem ter boca para um beijo Nem olhos para chorar Gaivar de presa no vento Um barco de sofrimento Que tem-me sempre em voltar Gaivar de presa no vento Um barco de sofrimento Que tem-me sempre em voltar Um barco de sofrimento Um barco de sofrimento